O nosso programa agora faz uma pausa para trazer marcas renomadas e que tem a minha total aprovação. Toda a credibilidade dos seus serviços fazem toda a diferença no Estado. Eu te convido então para nos acompanhar. Qual é a tela que você está à procura? Seja qual for a sua necessidade, o seu ambiente merece telas de altíssima qualidade. Adquira telas na Atelas. Invista em quem oferece o que há de melhor no mercado. A Telas está no setor Campinas, na Avenida Castelo Branco, em Goiânia. Uma vez me perguntaram qual é o eucalipto ideal para cercas. Eu logo respondi que qualidade mesmo em eucalipto é a Maru da Madeireira César. Essa eu conheço. Eucalipto tratado de excelente qualidade para seu ambiente. É com César de Umas. Qualidade e garantia é na Madeireira César. Não deixe de curtir o seu fim de semana. Você precisa se divertir, mas em um ambiente com extremo bom gosto. Vá ao Altas Horas Snook Bar com os amigos, a namorada ou com seus familiares e se divirta jogando sinuca. O Altas Horas está na rua C208, no setor Jardim América, em Goiânia. Você já experimentou o verdadeiro sabor do quibe goiano? Ainda não? Então procure pela loja mais próxima da Kibarlana. Chama a criançada a sua melhor companhia para aproveitar os sabores incomparáveis dos quibes Kibarlana. Porque o melhor quibe do Brasil é o quibe da Kibarlana. Sabe aquele local da sua casa que você sempre quis colocar uma mesa de sinuca? Então, está na hora de ocupar ele com uma fantástica mesa de sinuca da Play Jogos e Brinquedos. Fale com o Rogério nesse WhatsApp e diga que viu o meu recado e ele vai te dar uma condição muito especial. Mesa de sinuca e pebolim é na Play Jogos.